O tema proposto para hoje, Deus é longânimo, porém onisciente e justo. Parece complicado, né, pelas palavras, mas nós vamos chegar ao final e vamos tentar explicar isso aí. Isso são alguns dos aspectos de Deus, né, onisciência, aquele que tem consciência de todas as coisas, né, longânimo, aquela paciência que excede a paciência do Jó. Se todo mundo acha, né, que o Jó era paciente, longaminidade é uma paciência muito maior, né, a paciência que vem de Deus. Mas Deus tem outras características, como ser onipresente, estar presente em todos os lugares, né, é Ele quem nos salva, é Ele quem é o autor da vida. Deus tem muitas características. E o salmista, no momento em que ele estava sendo perseguido, ele num momento de reflexão, ele fala, Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces, sabe tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com teu poder. E eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Esse é o Deus a quem nós servimos. Um Deus que, mesmo antes de nós falarmos algo, ele já sabe. E é preciso que nós, a cada dia do nosso viver, busquemos mais esse Deus. Busquemos ter mais esse contato com esse Deus maravilhoso. Esse Deus que nos protege. E é interessante essa fala de que, mesmo antes de que eu fale alguma coisa, Deus já sabe o que eu vou dizer. Porque eu passei por essa experiência há um tempo atrás. Eu tinha passado por uma experiência ruim. E eu fui me fechando no meu casulo, fechado para balanço. E eu estava lá, quietinho, caladinho. Não falei com ninguém, não disse nada. Nem minha esposa sabia direito. E eu lá, caladinho. E Deus nos conhece muito melhor até do que nós nos conhecemos. E ele, na sua magnífica vontade, o que que ele faz? Eles nos socorrem. Mesmo quando a gente não fala nada, ele está nos socorrendo. E Deus usou, em um determinado dia, o presbítero Maurício. Ele nem sabe disso direito. E ele chegou, né? O Ayrton, olha só. Cuidado com a depressão. Porque a depressão era silenciosa. E eu já passei por isso. E, como ele sabia? Eu não tinha falado. Deus usa as pessoas. E qual foi o caminho que Deus encontrou para que eu saísse dessa situação? Me deu serviço. Como? Daqui a pouco, me chamam para ajudar no ensino. E eu falei assim, poxa, mas logo eu, né? Eu que estou, não. Eu estou precisando ser ensinado, mas vamos lá. Vamos correr. E o presbítero José de Almeida, a princípio eu nem ia dar aula. Ele precisava descansar um pouquinho. Aí o que que ele faz? Aí, olha, tem a classe dos novos convertidos, eu preciso descansar. Preparou todo o material, me entregou, falou, agora é seu. Deus cuida. Mesmo quando a gente não fala nada. Ele cuida. Isso é ser onisciente, saber todas as coisas. Ele sabe todos os meus passos. Ele conhece o mais profundo do meu ser. É esse Deus. Um Deus longânimo. Um Deus que tem uma paciência, uma temperança enorme. E nós conhecemos o amor de Deus mesmo em meio à diversidade. Salmo 86, versículo 15. Salmo 86, versículo 15. Diz assim. Porém, tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor e de grande benignidade e em verdade. Benigno. Aquele Deus paciente. Mas muitos confundem a paciência de Deus e querem fazer dessa paciência de Deus uma forma de atuar, uma forma de propagar os seus pecados, achando que Deus nunca vai castigar. que Deus nunca vai sair dessa paciência. Deus é justo. E a justiça se faz no nome dele. e temos um exemplo que é o exemplo que está lá no livro de Naum e lá no texto o profeta fala sobre a destruição da Assíria. E a Assíria estava mais ou menos há 150 anos no poder. E eles faziam tudo o que era de errado. E eles haviam invadido a Samaria e havia levado os realitas consigo. E Naum profetiza que a Assíria ia ser destruída. E por que ia ser destruída? Porque Deus não admitia outros deuses diante dele. E isso levou 110 anos. Provavelmente alguns que viram aquela profecia falaram isso não vai acontecer agora. Ah, ele está demorando muito, esse Deus dele caducou. E assim é nos nossos dias de hoje. Muitas pessoas têm ouvido a palavra, têm tido contato com a palavra, mas não têm mudado a sua vida. Por quê? Ah, porque esse Deus é muito bonzinho. Ah, porque esse Deus vai demorar muito para castigar. Dá para me aproveitar mais um pouco. E aqui vem um alerta, irmãos. Nós não sabemos do dia de amanhã. Eu não sei nem do minuto seguinte. Nem se nesse momento alguns aqui devem estar planejando e assistir jogo. Sei lá se de repente Jesus não volta antes e ainda não tem nem Copa do Mundo. Que glória, né? Amém. Mas muitos têm feito assim da sua vida. Buscado viver relaxadamente. Buscado não fazer a vontade de Deus. Salmo 147, 5 diz que grande é o nosso Senhor e de grande poder e que não há limite no seu entendimento. Esse é o nosso Deus a quem servimos. Um Deus em que não há limite no entendimento. E mais, Hebreus 4, capítulo 13 Hebreus 4, 13, irmãos diz algo que você precisa riscar, grifar aí na sua Bíblia. Porque fala assim Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, como vai ser o nosso proceder diante desse Deus longânimo, onisciente e justo? Nós devemos ter o nosso proceder lembrando que todas as nossas ações serão julgadas que nada do que fizermos vai estar oculto. É preciso que nós tenhamos sempre essa consciência nas nossas vidas. Isso, às vezes, é muito complicado para alguns. E aqui, jovens, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Porque o que o mundo mais prega para vocês, principalmente que muitos estão na fase de ir para a faculdade, e o que eu mais vi e o que eu mais vejo de jovens que vão para a faculdade, eles abandonam a fé. Abandonam a fé porque o que é proposto a eles lá é você pode tudo, você ganhou sua carta de euforria. Aqui não tem pai, não tem mãe, terreno livre. Mas saiba que Deus pode olhar, ver todos os atos. Não caia nessa armadilha que Satanás tem pregado. Não caia nessa armadilha Hebreus capítulo 10 versículos 26 adverte a todos nós sobre o perigo de um dia termos conhecido a vontade de Deus e termos virado as costas para ele. Hebreus capítulo 10 versículo 26 diz pois se continuarmos a pecar de propósito depois de conhecer a verdade já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. versículo 29 Então o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como uma coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou e o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer pois sabemos quem foi que disse eu me vingarei e acertarei contas com eles e quem também disse o Senhor julgará o seu povo que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo nós devemos e precisamos ter a consciência de que o sacrifício de Jesus não foi em vão nós precisamos ter a consciência que nós não devemos brincar de cristãos que nós devemos ter uma posição uma posição hoje no mundo nós precisamos ter uma posição bem firme sobre ser cristão ou não entre estar falando a verdade promulgando a verdade de Jesus ou não qual o papel que nós vamos assumir nós sabemos que servimos a um Deus de justiça nós sabemos que temos um Deus que sabe todas as coisas nós sabemos que temos um Deus que é onipresente mas muitos tem feito aposta de brincar com esse sacrifício de julgar esse sacrifício por terra terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo que Deus nos livre e nos ajude na nossa caminhada que ele nos auxilie para que nós não venhamos sabe a desmerecer o sacrifício de Jesus na cruz o desafio hoje desse Deus que é onisciente é arrepender e buscar e ter uma nova vida diante dele segunda Pedro capítulo 3 segunda Pedro capítulo 3 mais uma vez segunda Pedro três dias capítulo versículo 1 amados esta é agora a segunda carta que lhes escrevo em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que aos apóstolos de vocês aos apóstolos de vocês lhe ensinaram antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões e dirão o que houve com a promessa da sua vinda as palavras de Pedro tão distantes ou tão presentes na nossa vida hoje presentes e por que que será que Deus permitiu que Pedro escrevesse e registrasse isso pela sua onisciência ele sabia o que ia acontecer ao homem e ele pediu Pedro registra aí deixa para essas novas gerações nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões e dirão o que houve com a promessa da vinda desde que os antepassados morreram tudo continua como desde o princípio da criação mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo pela palavra de Deus existiam céus e terra esta formada da água e pela água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios não se esqueçam disso para o senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia o senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns pelo contrário ele é paciente com vocês não querendo que ninguém pereça mas que todos cheguem ao arrependimento esse é o nosso Deus amém um Deus que tem tido paciência porque não quer que ninguém pereça mas que todos nós cheguemos ao arrependimento se nessa manhã você sente que em algum momento você está fraquejando você sente que em algum momento Deus está distante fato que ele não está e ele prova mas muitas vezes o que acontece conosco que aconteceu comigo a gente começa a olhar para dentro em vez de olhar para fora Deus está dando sinais mas a gente olha para dentro a gente continua olhando para dentro e graças a Deus por essa igreja porque ela me resgatou eu podia estar sentado eu podia estar fazendo outras coisas e ninguém está livre de experiências ruins de dificuldades mas graças a Deus que Deus levanta os irmãos e eles atuam e oram em nosso favor que essa igreja esteja orando pelos presbíteros né por todas as dificuldades que representa estar à frente de uma igreja por múltiplos problemas que muitas vezes eles tem que ouvir que Deus nos ajude e que auxilie você nessa manhã que está com dificuldades os presbíteros vão estar orando aqui na frente que ele nos ajude a caminhada e que nós não esqueçamos que o nosso Deus é o único e verdadeiro Senhor e que a gente possa fazer com uma música que cantamos né antes do da mensagem que nós nos humilhemos diante dele amém Deus seja louvado